Tá começando agora a Hashtag 26, a história dos meus jogos, terceira temporada. Bom, galerinha, e no quadro A História dos Meus Jogos eu conto um pouquinho de como foi que eu consegui cada item, porque tem muita gente que acha que eu comprei tudo num glorioso lote e não foi bem assim, né? E eu vou fazer uma comparação de 2011 pra 2020, né? O que mudou? Qual que foi a diferença? E também há uma questão de comparação de custo e benefício do que eu gastei, do que eu investi, do que eu tenho até hoje, do que eu teria se eu tivesse pensado de outra forma, né? E a pirataria agregou muito na minha vida gamer, né? Então eu vou deixar pra você aí um momento de reflexão. Eu queria saber o seu comentário referente a esse assunto que eu vou abordar nesse vídeo, tá? Então comenta aqui, né? Que é muito importante. Se o seu comentário for o mais legal aí de todos, aí eu vou deixar ele no top aí, em alta aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vamos falar um pouquinho de Xbox 360. Na minha época, né? De 2011 pra 2012, né? E 2013, né? Foi quando eu consegui meu Xbox e em 2012 eu destravei ele. Se não me engano, foi em 2012 que lançou o Sonic Generations, né? E foi mais ou menos próximo a essa data. E eu lembro que na época eu vendi o meu Playstation 2 pra mim destravar meu Xbox 360. Coisa que eu não faço, mas eu tava sem dinheiro, né? Vender um videogame pra destravar outro. Mano, olha onde eu cheguei, mano. Mas, tipo, eu falo, olha onde eu cheguei porque isso havia em alta na época, né? Tipo, você vende uma coisa velha e comprar uma outra, né? E eu gostava do Play 2, apesar de eu não jogar ele, né? Mano, isso que é foda. Você tem um videogame aí com 25 mil jogos, com uma biblioteca de 25 mil jogos pra você jogar e você vende ele pra comprar um outro mais moderno, né? E aí, eu queria abordar esse tema e ainda até falar pra vocês aqui, ó, que já no próximo vídeo do colecionador eu vou estar abrindo o controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável. Eu tenho perdido esse vídeo, mano. Então, uma das coisas que eu queria falar é sobre a pirataria, mostrar o meu desenvolvimento, né? Esse vai ser o primeiro vídeo que eu saio do banquinho e mostro um item, porque não é só um item que eu consegui, são vários. Então, tipo, até eu tirar todos eles e carregar eles aqui só pra mostrar, eu falei, não, quer saber, eu vou filmar lá a prateleira e fica melhor. Então, vamos lá. Vamos dar um liga. A geração que eu mais usufruí não foi a do Mega Drive, tá, gente? Foi a do Xbox 360, né? E, cara, o porquê que eu usufruí? Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Esses aqui são meus jogos de Xbox 360 piratinha, cara. Cara, são muitos jogos, mano. Muitos, muitos, ó. Jogos de Kinect aqui, tudo no cantinho separadinho aqui, ó. Os Sonics, os Dragon Ball, os Tekken, The King, Soul Calibur, Street 4, Mortal, Driver, Horizon, David McRae, Sniper, Geese of Wars, 007, Battlerfields, Alien vs Predador, os Call of Duty, os Ninja Gaiden, os Mickey, os Sonics, Spider-House. Mano, uma geração aí, Max Pine, porra, que jogo lindo, mano. Assassin's Creed, Capitão América. Cara, isso aí é só uma parte do que eu comecei, né? Tem muita coisa que já se foi, tinha muita coisa que também tá até emprestado. E eu queria falar pra vocês, cara, que nessa época eu paguei 20 reais. Eu comprava três jogos por 20 lá na lojinha do Johnny. O Johnny, ele baixava o jogo, copiava pra mídia física e vendia pra mim, mano. E um abraço pro Johnny que parece que fechou a loja e não avisou ninguém, mano. Tô calmo, a última lojinha que fechou em 2019 aqui em Carapicuíba. E foi uma geração assim, cara, que foi muitos jogos, muitos jogos assim que eu joguei. Eu aproveitei ao máximo essa geração. Por quê? Porque o custo e benefício era barato, né? Então eu tinha aí... Deixa eu até arrumar aqui. Eu tinha aí um console potente, desbloqueado, que rodava vários jogos piratinha, mano. E como foi gostoso essa vibe. Eu não sei se vocês chegaram a pegar essa vibe. Você deu o Xbox 360 desbloqueado e toda semana você comprava três joguinhos, sabe? Não era caro, mano. Aí eu ficava, caralho, você era rico? Não, mano, era 3 por 20, cara. Tipo, eu tava trabalhando pra isso, tá ligado? E na hora que eu fazia hora extra na semana, e recebia hora extra na sexta, mano. E tipo, mano, era toda sexta-feira, eu já ia lá no Johnny, né? Recebia na sexta de manhã, eu trabalhava à tarde, sexta, 6 horas da noite, 7 horas da noite, era o meu horário de almoço. Eu ia lá no Johnny e comprava três joguinhos, mano. Era toda sexta-feira, mano. Toda sexta-feira. Ô, Johnny, e aí, chegou o quê? Chegou esse aqui, ó. Chegou Remember Me, chegou Sonic, chegou Max Pine, chegou Justin Dance, chegou não sei o quê. Mano, era muito jogo, cara. Era... Tu sabe aquela satisfação? Tipo, você fala, caralho, mano, eu tenho um console rei, mano. Eu tenho um melhor video game, mano. Eu tenho condições de comprar e conhecer toda a biblioteca, de jogar, de viver essa experiência louca. E detalhes, cara, eu joguei 50% de tudo que lançou, né? Então, não adianta você falar, ah, ele só teve quantidade. Essa foi uma geração que eu realmente me entreguei, eu joguei, eu joguei, né? Tem muitos jogos desses que eu não salvei, né? Tipo, 97% eu não salvei. Mas, é... Põe aí uns 50% pra mais, eu passei da metade do jogo. Porque, é... Jogava muito, né? E os jogos de multiplayer fizeram muito sucesso aqui em casa, sabe? Tipo, eu gastava 80 reais por mês, e eu tinha 12 jogos novos de Xbox clássico... Não, de Xbox 360. E foi, tipo, aquela alegria aqui em casa. Porque a gente tava toda hora pegando jogo novo, sabe? Eu cheguei a citar em outras hashtags que eu ia pegar os jogos em outros bairros, em outros lugares, né? E fazer uma correria. E aqui não, tava mais prático, né? A pirataria me ajudou muito, cara. Eu joguei muito essa geração, e eu vibrei muito no Xbox 360. Eu só não tô jogando ele até hoje, porque o meu tá quebrado. Você coloca CD, ele diz que não tem CD. Tá com sei lá que porra de problema que é esse, né? Se alguém souber arrumar aí e quiser dar um suporte pro canal Colecionador, eu vou ficar muito grato. E é isso, né? Foi uma geração que eu usufruí da pirataria e venci na vida. Eu conheci todos os jogos, né? Que diferença faz na sua vida você chegar na pessoa... Ô, você salvou tal jogo? Aí a pessoa fala, sim, eu salvei. Aí a pessoa te pergunta, mas o CD que você comprou era o original ou pirata? Que diferença faz se o jogo era o mesmo, né? Então, é um momento de reflexão. Eu não contribuí, não comprei o original, porque os originais eram caros, eram caros, né? E o cartucho que eu comprou, o CD que eu comprei foi o Mortal Kombat 9, que aí já lançou muito tempo depois. Esse eu comprei o original, foi R$150, né? Usado ainda. Pra você ver como é que o negócio era tenso. O Marvel vs. Capcom, que eu comprei aberto por R$150. Eu era leigo, mas eu tava na vibe pra querer jogar o negócio e eu não conseguia, né? Então foi esses dois. Ah, e comprei um Call of Duty 2, 3 e World War, que era 3 em 1. Que eu também paguei R$150. Só em três jogos eu paguei R$150, cara. E dois era aberto ainda, mano. Você crê num bagulho desse? E os piratinha não, mano. Os piratinha não era 3 por 20, cara. Olha que felicidade, mano. Quando eu saí de R$150 pra 3 por 20, mano. Mano, ó. Sai! Agora vai, fi! Agora eu vou sem roupa! Mano! E é isso, né, galera? Eu acho que se eu fosse viver de comprar os jogos originais, não ia rolar. Não ia rolar. Ia ser uma geração perdida, abandonada. O meu PlayStation 3, eu tenho só meia dúzia de jogo. Eu vou até mostrar pra vocês os jogos que eu tenho original de Play 3, né? Porque não pode passar batido isso, né? Só pra ficar registrado ali, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o que eu tenho de PlayStation 3 original. Acabou. É só os God of War mesmo e... E acabou. E alguns eu até vendi, ó. E outros ali até me deram ali, ó. Então, mano, ficou por isso mesmo. É... Foi uma geração que... De Xbox que eu aproveitei muito. A do Play 3 eu não aproveitei por causa do... Dos altos preços, né? Que só rodava o original. E o original pra mim não ia rolar. Eu não tinha dinheiro. E... Eu queria saber de você. Você chegou a aproveitar uma geração assim? Comprando jogo pirata, usufruindo. Independente se você gastou... R$100, R$200 ou R$5. Você jogou. Você aproveitou. Eu... Essa é a única geração que eu consegui aproveitar. No Wii U eu não consegui aproveitar. No Wii não conta porque... Já peguei ele atrasado. No Play 4 também não aproveitei. No One tá parado desde o dia que chegou aqui em casa. É... Enfim. Essa é a história dos meus jogos, mano. Na hashtag 26. Comenta aí o melhor comentário. Eu vou fixar no topo. E essa foi a história dos meus... Da minha melhor geração aí. Que eu consegui conquistar vários piratinhas. E tenho guardado até hoje. E hoje, detalhe. O preço desses... Todos esses jogos de Xbox... Hoje são R$30, R$40, R$25. Mais caro ali R$50. Hoje! Né? Então... É... Hoje dá até pra comprar um original de cada. Mais devagar, né? Mas na época o bagulho era caro mesmo, né? E a mesma coisa o Playstation 4. Né? Os jogos vão abaixando. Vão ficando R$30, R$40. Né? E aí R$30, R$40 já é um preço mais acessível, né? Dá pra comprar uns original, né? E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E é isso. Continue acompanhando. Hashtag. A história dos meus jogos. Uuuu! Me consuma! Tchau, 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 tchau.